Música Meu mundo é fogo e sangue Tudo é dependente de petróleo Matando por gasolina O mundo está quase sem água 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 Vamos destrar água Fala galera Fazer um vídeo especial aqui do Cinefro Trazendo para vocês as novidades Sobre Mad Max Sabe? Aquela franquia que iniciou em 79 Rapaz, nem eu sabia que era tão velho Meu Vibson está bem Você que é fã de Mad Max E vê o que o Cinefro tem para dizer para vocês Obrigado, você veio aqui pela primeira vez Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber as notificações semanais Gostou? Dá aquele joinha para continuar o nosso trabalho E vamos às novidades Vamos às notícias Tem coisa para falar Tem um negócio aí que eu não gostei muito Se puder falar com o camarada lá Enfim Vamos ver o que a gente tem para dizer para vocês Sobre as novidades sobre o Mad Max Todo mundo sabe que a história Continuou Aquela trilogia clássica Você tem o primeiro Aí você tem o Guerreiro da Estrada Que é o segundo Tem o terceiro Que é o Além da Cúpula do Trovão E se eu parar para pensar O primeiro foi meio que Ele ficou Ele se revoltou com A morte da esposa Ele estava tendo um conflito ali Ele matou o Geral No segundo Rolou um A parada Um apocalipse Ninguém sabe como é que aconteceu Acabou como não tem combustível É o combustível Isso a gente vê no 2 Guerreiro da Estrada E no Cúpula do Trovão No 4 Que é de 2015 Que é o Estrada da Folha Que é estrelado pelo Tom Hardy Tom Hardy E a Charlize Theron Uma friota Eles estão atrás de água Então deixando bem claro Naquele mundo louco Pós-apocalipse Ninguém sabe onde está Em que ponto da cronologia Está a parada É porque o Estrada da Folha Ele é sequência Não é reboot Tem toda aquela história de fundo Da trilogia original Vocês só não sabem Onde é que ele se encaixa ali Mas é o mesmo personagem Não está reiniciando Não é um reboot Isso ficou bem claro E o que acontece Logo depois do lançamento Do primeiro filme Desse Estrada da Folha Que fez um sucesso Do cacete Concorreu uma penca de hoje Para caramba Ganhou algumas coisas Foi super bem na crítica Bilheteria O George Miller começou Vai ter sequência Vai ter sequência Vai ter sequência Cadê? O assunto foi morrendo Ano passado Ele garantiu que tinham sequências Em desenvolvimento E um filme focado na Furiosa Furiosa Tá achado isso É bom Fique bem claro Já tem uma entrevista A IndieWire Ele comenta Ele diz que tem duas histórias As duas envolvendo o Mad Max E uma Sobre a história Furiosa Quer dizer Ele tem em mente Dois filmes Para o Mad Max E um para a Folha O papo dele É que Vou começar a filmar este ano Para estrear 2021 Ia falar para a Austrália Para poder começar a filmar Agora em 2020 Depois de Tu queres estar passando Eu acho que ele não vai conseguir Mas Você esquece E a Warner Não tinha revelado data Agora que não vai revelar mesmo Ele nem Ele está na pré-produção Do filme ainda Tá E E o pior é que E ele não para De dar notícia Toda hora o George Millie Aparece E ele vai lá Ó Chega o funk É Vou fazer Tem uma história Não, eu tenho duas Ô George Millie Calma Aí vira lá e fala assim Pô, eu tenho até o título Vou revelar o título Pô Beleza Ó, sabe a história Com a Charlize Que eu ia fazer Pô, eu tenho um negócio Não vai dar para botar a Charlize No filme Você me pergunta Por quê? Fala para o pessoal A história do negócio Do Primeiro Como ele falou aqui Ele revelou o título O título possivelmente É The Westerland Tá Na primeira Da próxima sequência Do Mad Max Tá Ele diz que é o próximo Projeto dele Quer dizer Ele estava terminando O projeto agora E já ia Já estava marcando A pré-produção Do próximo Mad Max E um tempo atrás Rolou uma matéria Que a Anya Taylor-Joy Tá Que trabalhou no fragmentado Ah, do fragmentado E tá Dos novos mutantes Estaria Cotada para o papel De Furiosa No prelúdio Que é um prelúdio Sobre a origem Da Furiosa Então beleza Mostra ela nova Mas podia mostrar Ela velha no filme também E a notícia mais recente É que o George Miller Confirmou Que a Charlize Theron Não está no filme O argumento dele Foi Olha o argumento Do George Miller Entendeu Visto o exemplo Que ele deu Ele fala A tecnologia de Rio de Venecimento Hoje é muito boa Visto o que eles fizeram No Irlandês Vale lembrar também Que no Piratas do Caribe O último Tem o Jack Sparrow Novinho No Guerra Civil Você tem o Tony Stark Novinho São só exemplos E ele diz que Apesar do exemplo Ser muito bom O Irlandês Eles acham que Não é o suficiente Para rejuvenescer A Charlize Theron Pô Ela que eu acho Que é precisada De coisa mínima Não dá para rejuvenescer Quem não envelhece É o argumento Do George Miller Não vai dar Então Ela não vai estar Firme Como a gente comentou Antes do vídeo Poderia Iniciar ela Contando A história Para alguém Porque a Furiosa Não tem o braço A gente pode acabar sabendo Só que podia ter lá A Charlize Contando essa história E pum Voltar o filme Todo sendo flashback O cara já entra Com o pé na porta Não tem a Charlize Não vai estar no filme E acabou Simplesmente isso Agora É uma franquia Que ainda Se sustenta Se sustenta Você vê Depois de tanto tempo O último Acho que foi de 86 Não me lembro bem É porque Pô, para 2015 Cara Se vocês lembrarem daquilo ainda Você botar um outro ator Que o personagem ficou marcado pelo Mel Gibson Alavancou junto com o Máquina Murtífera A carreira dele no extremo O cara sumiu papel do Mel Gibson Vamos dizer assim Vamos dizer assim Da onde parou o personagem É a responsa do cacete Errou até a conversa Tem até a matéria na página Depois se vocês quiserem ver a fundo A Charlize Theron E o próprio Tom Hardy Comentando sobre a pressão do set Os conflitos que eles tiveram no set Porque muita gente não sabe A produção desse último filme Cara, levou mais de um ano Que eles tiveram problema Com tempestade de areia Imagina Onde é que eles estavam filmando E foi tudo prático Né Foi o defeito prático Maiores dos efeitos práticos Tanto que um dos Oscars que concorreu Foi efeito Foi, foi Entendeu? Criação larga bacana também E tá nessa agora de Como é que vai ser? Vem o outro O George Miller vem Né Como chega É o próximo projeto Tem, porra Então são três filmes Que tem duas histórias Dois do Mad Max E uma pra Furiosa E cadê George Miller? É o próximo projeto Aí joga um pau de água fria Dizendo que A Charlize Theron não gosta Bom A Anna Taylor-Joy Ela é maravilhosa Tá Se for realmente ela Acotada Pra fazer a Furiosa novinha Ela fez um teste A distância É o quarto palma Ela fez um teste Acho que foi via Skype Com o George Miller Por causa da Quarentena Que essa notícia saiu A gente já tava Nessa confusão toda Entendeu? Então o teste dela Foi a distância Só que não tocaram Mais no assunto depois Obrigado Bom Você é contato De algum amigo Do George Miller Pô fala pra ele Meu amigo Conhece a minha na Austrália Conhece a minha lá na Austrália Como é que é o clima lá Pô fala pra ele Ô George Pô Traz essa história É por outro lado Não sei Mas atualiza a gente Com coisa boa Pelo amor de Deus Ele de cara Já jogar esse balde De água fria Que não dá pra Resverenciar a Charlize Enfim Quem sabe É os camaradas lá Da tecnologia Se você Não conhece a Charlize Dá um Google Charlize Theron Tá Você vê O quanto essa mulher É linda Além de talentosa Tá Eu até concordo Porque o Charlize Não envelheceu Mas meu amigo Não ter ela aparecendo Na historinha Só o seu argumento Foi muito bom Quem sabe isso aí É o seu George Miller A gente como fã De Mad Max Da franquia original E dessa nova De 2015 Lembrando que o Chará Falou aqui Pra você que assistiu E não entendeu Patavina Tá É o mesmo Eu tive discussão Sobre isso uma vez É o mesmo personagem O cara substituiu O O Mel Gibson O Mel Gibson O Mel Gibson Simples Né É a história Do personagem É a história Do Max Entendeu E isso é que é O intrigante Da história Agora em que ponto Da cronologia Está isso Pergunta pro George Miller Porque A gente quer Fãs assistindo Se você sabe Dessa resposta Eu tenho uma teoria Pra isso Pô A gente comentou Ajuda aí Comentou no começo do vídeo No segundo rolou Uma guerra nuclear Que a caça é por combustível Exatamente Você tem isso No Cúpula do Trovão E tem isso também No Estralada da Fúria Você também tem a busca Por água Pô Você não está vivendo Num mundo Que tem escassez de água E combustível Você está lascado E aquela briga maluca Daquela seita Lá do Montão Joe Tem várias cidades É Por sinal Galera que não sabe O ator que faz o Mortão Joe Que é o vilão do último Foi o vilão do primeiro Que foi o mesmo ator Olha isso O mesmo ator E trouxe Essa moral Cara Trouxe o cara lá No primeiro filme Pra fazer um personagem novo Ou o seu filme seguinte Então A gente falou demais Falamos demais Você está com alguma dúvida Teoriza Teoriza o que você tem Para dizer aí Deixa aqui no comentário Fala com a gente As novidades Sobre a franquia Mad Max São essas Seu George Miller Ele tem aí Três historinhas Para contar Três histórias Sem chaneliza Como Até a própria sequência Enfim Agora sobre a sequência Ele não falou nada Que poderia ou não Encaixar Não Ele está se referindo Para o que eu não entender Ele está focando primeiro Nesse Prelúdio Da furiosa Parece que esse Não está engatilhado primeiro Eu acredito que Se for pegar as sequências Ele vai trazer A chaneliza de volta Porque ele não faria Realmente sentido Nenhum Você colocar uma matriz Bem mais nova No papel Que a chaneliza Desempenha Por favor Por favor Bom A história está dada Tem uma teoria? Comentário Está aí para isso Obrigado a você Que veio aqui Tentar descobrir Junto com a gente As novidades Sobre Mad Max As notícias estão aí Quer saber mais? Na página tem todas elas E cada loucura Que o seu George Miller Trouxer a público Para o mundo do cinema Ou qualquer um Que estiver envolvido Nisso aí A gente vai trazer Aqui no Cinefix Tá bom? Obrigado a você Que assistiu a gente Até o final Sempre Você que compartilha Ih o pessoal Está falando do Mad Max Tu gosta de Mad Max? Obrigado mesmo Tá? Que é isso né Chará? É aí Ficamos por aqui Até a próxima Eu só falo o Mad Max Eu lembro de tudo Mas eu lembro de dois homens Entra e um homem sai Eu só falo o Mad Max Na minha cabeça Você chama Aquela franquia Que começou em 79 Teve duas sequências Em 2015 Teve o... Como é que é chamada Essa caralha? É um reboot? É um... É sequência É uma sequência Como é que eu sei Aquela Joe Como é que eu não... É... Immortal Joe Testemunhe O filme é muito bom Agora fazer A sequência Da Charlize Sem a Charlize Manda um e-mail lá Pro George Miller Que ele está todo errado Alguém faça isso por mim Por favor É... Vamos nós Vamos nós Vamos nós Um dia especial do Mad Max Vamos nós Vamos nós Ele está parecendo uma meia lua Gente, ele fica mais alto O pessoal vê que é um justiceiro Volta Volta que deu mesmo Vamos nós Ih, não soltei aqui Vamos lá Vamos lá Como é que é isso ali E um 30 Pô cachorro Tchau